Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos fazer uma análise do trailer de... Metroid Prime 4 Beyond Vamos analisar cada parte do trailer, fazer uma análise de cada... Eu não vou fazer uma análise detalhada, é só uma análise do que está acontecendo no trailer As semelhanças com os Metroid Primes anteriores e o que tem de novo Então vamos lá, aqui é o símbolo do Nintendo Switch Aqui a gente já pode avançar um pouquinho Aqui nós temos Cosmic Ear 2000X9 X9 É o BRKS Edu, é o ano do BRKS Edu Mentira, eu gosto do BRKS Edu, eu adoro ele, mas teve uma vez que ele foi cuzão, mano Teve uma vez que ele caguetou pra Nintendo que tinha um fangame lá, não sei o que, meu Puta que pariu, mano, aquilo foi muito ridículo Enfim, o Metroid Zero Mission, ele se passa no ano 20X5 E o Super Metroid, ele se passa no ano 20X7 Ou seja, esse Metroid aqui, ele se passa dois anos depois do Metroid... Do Super Metroid, o que é estranho, porque a... Opa, meu Facebook tá aberto Porque a linha de tempo... Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Que a linha de tempo da franquia Metroid Ela se passa... Entre... Os Primes, de acordo com a Nintendo Eles se passam entre... Metroid... Ó, Metroid Time... Ô, caralho Metroid... Metroid... Timeline... Aqui, ó Ó, a timeline dos jogos de Metroid Segundo... Ai, tá muito pequena essa aqui É, peraí Ó, nossa Essas imagens são muito pequenas, velho Enfim A timeline de Metroid Ela se passa mais ou menos assim O... Deixa eu... Esses anos aqui não são oficiais 2075, 2026 Esses anos aqui... Eu não sei se é oficial Eu tô vendo aqui nessa imagem Mas eu acho que não, velho Abrir link Uma nova janela Abrir imagem Uma nova janela Ó A série Metroid Ela se passa... Ó Aqui tem o Metroid de... Zero Mission Aí tem o... Metroid Prime E o Metroid Prime Hunters Que se passam praticamente um depois do outro Metroid Prime 2 Eccles Metroid Prime 3 Corruption Aí depois vem Super Metroid E Metroid... E... Metroid... E Super... E Metroid 2 e Super Metroid Mas... É dito que esse ano aqui Na verdade tá errado Ele se passa em... 2000 e... Como é que eu posso falar? 20X5 Metroid Zero Mission Passa em 20X5 É o ano cósmico É porque é ano cósmico, né galera? Aí ano cósmico 20X5 E aqui seria ano cósmico 20X7 Então... Se o Metroid Prime 4 se passa no ano 20X9 Ele seria posterior na timeline ao Super Metroid Mas aí eu te pergunto Como que ele seria superior ao Super Metroid Se a série Prime Se passa Entre Metroid 1 E Metroid 2 E a série Prime Praticamente Explica Como que... Por que que a Federação Galáctica Decidiu... Decidiu... Como é que eu posso dizer? Exterminar os Metroids no planeta SR388 Qual foi o motivo Pela... Pela Federação Galáctica Ter que... Ter decidido Exterminar os Metroids em SR388 Muito provavelmente O motivo Está em Metroid Prime 4 A resposta que a gente vai adquirir Pra Samus Ter sido mandada pela Federação Pra destruir os Metroids Em Metroid Prime 4 Em Metroid 2 O retorno de Samus É no Metroid Prime 4 Aquele jogo vai explicar o motivo Porque a gente vê que o Psylux É... Isso aí eu vou falar mais tarde no trailer Mas enfim Mais tarde eu explico Bom... Aqui nós temos Cosmic Year 2X9 2X9 Então... Ou... Esse ano... Ou os anos estão errados E eles não são canônicos Ou... Metroid Prime Virou uma série Que se passa uma timeline paralela A dos outros Entendem o que eu quero dizer? Metroid Prime virou uma série Uma timeline alternativa Que tem a timeline dos jogos da franquia E tem a... Principal e tem a timeline dos jogos Prime Eu acredito que possa ser isso Não sei Aqui... A gente vai ver aqui, ó Galactic Federation Research Facility Ou seja Como eu posso... Facility pode ser traduzido como? Ah... Local de pesquisa da Federação Galáctica Por que local de pesquisa? O que que ele... A Federação Galáctica está pesquisando Pra aparecer aqui Que a... Que a Samus foi pra... Pra... Para o local de pesquisa da Federação Galáctica Continuando aqui o trailer A gente avança um pouquinho E nós vemos aqui A nave da Samus A nave da Samus Ela é bem parecida Com a nave da Samus Do Metroid Prime 3 Corruption Ela é bem parecida Ela tem uns vermelhos a mais Aqui em comparação Mas está bem parecida É a mesma nave Que a Samus tinha Em Metroid Prime 3 Corruption Eu sabia que ia ser essa nave Porque... Ela foi reusada no Federation Force Dando a entender que Essa é a... Vai ser a nave do Metroid Prime 4 Na minha opinião Esse é o melhor design Da... Da nave da Samus É o... Design mais bonito Que tem da nave da Samus Na minha opinião É esse Do Metroid Prime 3 E agora do 4 também Então... Só que tem uma diferença Da do Prime 3 No Prime 3 A Samus saia Por baixo da nave Ela saia Por uma entradinha Que ficava Embaixo da nave Aqui Ela está saindo Por cima Então Será que mudou Ou será que Ela está saindo Por cima Porque... É uma situação De emergência E ela não tem tempo É... É uma situação Então... Aqui a Samus Vai pular Aqui nós vemos Deixa eu... Deixa eu pausar aqui Mais ou menos Ó... Essa aqui é a Veria Suite A armadura principal Da Samus Essa Veria Suite É... Praticamente a mesma Do Metroid Prime 2 e 3 Porque no Prime 1 Ela era diferente Vou até pesquisar aqui Ó... Vou mostrar aqui pra vocês Pesquisar aqui pra vocês Esse vídeo vai ficar bem longo Mas é porque eu quero pesquisar Bastante coisa Pra provar pra vocês Várias Suite Aqui ó Essa aqui É a Veria Suite Do Prime 2 E do Prime 3 Ó o cosplay aqui Que da hora Enfim Essa aqui é a Veria Suite Do Prime 2 e do Prime 3 Puta que Merda De imagem pequena Ô imagem pequena Do caralho Não Essa aqui é do Samus Eternis Essa aqui é do Inclusive a do Dread É muito linda Ó Essas aqui são Todas as Veria Suites Essa aqui É a do Prime Tem a do Alder M Tem a do Smash Tem a do Tem a do Super Tem a do Tem a do Smash Bros Brawl Que é uma Veria Suite original Não sei porque Que eles fizeram Uma Veria Suite original No 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 Smash Brawl Acho que Ah Não sei Aqui ó Uma Veria Suite Aqui Essa é a Veria Suite Do Prime 3 Bem bonita né Aqui a Veria Suite Do Prime Hunters Prime Hunters Também tem essa Veria Suite Detalhe Aqui A Veria Suite Do Prime 1 Ela tem Ela tem Várias diferenças Mas aqui ó Mas aqui ó A Veria Suite A Samus ia pegar A Veria Suite Em algum momento Da história Perder a Veria Suite Ficar só com a Veria Suite Mas aí Acho que Cortaram essa ideia Mas ficou da hora Enfim Essa Veria Suite É correspondente Da Veria Suite Do Prime Do Prime 2 Do Prime 2 Hunters E 3 O Prime Prime Federation Force Tem essa mesma Várias Suite Mas o design É tão diferente Que a gente Nem percebe Muito A música clássica Aqui Vai mostrar O Aqui vai mostrar O HUD Da Samus Aqui nessa parte Vai mostrar O HUD Da Samus A gente vê que Agora Os mísseis O Missile Launcher Ele tá Deixa eu pegar Meu Switch Pra dar um exemplo Ele tá Ele tá Indicando que O botão Que você ativa O Missile Launcher É esse aqui De Que ele tá Nessa direcional Ou seja Os outros itens Que você vai pegando Aqui nos itens Aqui no negócio Aqui Eles vão ser ativados Através Dessa direcional Aqui Então Quais serão Os outros tiros Os outros itens Alternativos Eu não sei Aqui nós vemos Que a Samus Tá com um total De 30 mísseis Indicando que Possa ser uma parte Avançada do jogo Aqui nós temos O mini mapa Bem mais bonito Que o mini mapa Do Metroid Prime Original E agora A gente tem Uma bússola Indicando Norte Norte Sul Leste Oeste No caso A Samus Tá indo Pro NE Não sei o que Que é NE Aqui ó Aqui é Basicamente Uma 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 bússola Pra você poder Se encontrar Direito Nos lugares Aqui temos O medidor De vida Que tá O título Do vídeo Tá em cima Então eu vou Diminuir O medidor De vida Ele tá Em Pequenas Cápsulas Agora Ele não tá Mais em Uma linha Reta E aqui O número Ficou Antes ele era Aqui o número De vida Agora ele tá Aqui o número De vida E tem Tem o medidor De perigo Que é É O mesmo Dos outros Metroids Agora ele tá Mais compacto E Tem esse Aqui que é O Radar de inimigos Que é O É o padrão Da série Prime Todos os Primes Tem o radar De inimigos Mas um detalhe Que eu notei Aqui A gente vê Que tem um piratinho Aqui E a gente Pode ver Que os piratas Que você tá Mirando Ó Você trava A mira No pirata É Aqui No 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 radar De inimigos O inimigo Que tá Mirado Fica com Um x E o inimigo E os inimigos Que E o resto Dos inimigos Fica com Isso aqui Ó Que é Um Que são Os pontos Vermelhos Antes eram Pontos amarelos No Metroid Prime Original Aqui A gente tem Uma nave De piratas Espaciais Aqui Idêntica A do Metroid Prime 3 Corruption As naves Dos piratas Espaciais Era exatamente Assim No Metroid Prime 3 Corruption Era 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 Exatamente Assim Peraí E uma coisa Que eu notei Num vídeo Do Do É que tem Uns pontos Verdes Aqui No No radar De inimigos Que mostra Seus amigos Ou seja O jogo Vai ter Um sistema Que você Vai ter Amigos No jogo Será que Vão ter Mais NPCs Para ajudar Você Além da Samus Nesse jogo Eu espero Que tenha Porque ia ser Uma coisa Nova Na franquia Ó Aqui A gente Vai ser Apresentado Ao Scanvisor O Scanvisor É o Mesmo Dos Metroid Prime Originais Mas Se Um detalhe Se o Botão De mudar De Míssel É Esse Qual Que é O Botão De Mudar De Mudar De Ativar O Scanvisor Porque Será que A gente Vai ter Que apertar Algum Direcional Para Ativar O Scanvisor Que Agora Praticamente Porque Agora Que Esses Botões Aqui Dos Direcionais São Os Mísseis E As Outras Habilidades Como É Que A gente Vai Ativar O O Scanvisor Aqui Ele Ativou O Scanvisor Praticamente Ó Ele Ativou O Scanvisor Praticamente Praticamente Instantaneamente Ó É Igualzinho O Scanvisor Do Metroid Prime 2 e 3 O 1 Era um pouco Diferente Mas É O 1 Era igual Então É igual De todos Os Primes Ó Que Mostra Detalhes Dos Inimigos Mostra Os Detalhes Do Corpo Dos Inimigos Aqui Mostra Alien Morphology Antes Era só Morphology Nos Outros Primes Agora É Alien Morphology Que Mostra Space Pirate Ou Seja Acho Que Eles Não Vão Mais Se Chamar Pirate Troopers Que Detalhe Nos Outros No Prime 1 Eles Chamavam Space Pirates Mas No Prime 2 E No Prime 3 Eles Passaram A ser Chamados De Pirate Troopers E Tinha os Pirates Militias Também Aí Aqui Tá Falando Da 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 Aqui Tá Falando Da Que Ele Tá Gravemente Ferido E Tal Aqui Vamos Ter Em Torno Do Som A Morph Ball E A Gente Pode Ver Como É Rápido Que A Samus Transform Morph Ball Olha A Velocidade Que A Samus Transform Morph Ball Comparado Com A Dos Metroid Primes É Muito Rápido Muito Rápido Que A Samus Vira Morph Ball Aqui Nessa Parte Aqui A Gente Vem Uns Piratinhas Tentando Explode Uma Porta Não Porque Eles Estão Tentando Sab Aí Eu Te Pergunto Aparentemente Os Piratas Estão Tentando Sabotar Esse Centro De Pesquisa Da Federação Galáctica Eles Estão Tentando Sabotar Esse Centro De Pesquisa Da Federação Galáctica O Motivo A Gente Ainda Não Sabe Mas Motivo Tem Aí Avança Um Pouquinho Aqui Aí Avança Um Pouquinho Aqui A gente Vê Isso Daqui Por Um Segundo A gente Vê Isso Daqui Que É Um Como Eu posso Explicar Deve Ser Um Dos Experimentos Da Federação Galáctica Aqui Tem Um Cientista Aqui Tem Um Parate Trooper Um Federation Marine E Aqui Os Parate Troopers Ou Space Parates Como vai ser Nesse Caso Invadindo A sala Aqui Pra Poder Conseguir Como é que eu posso Falar Pra conseguir Pegar Os Experimentos E Esse Experimento Que eles Podem Estar Atrás Podem Ser Esses Daqui Não Sei Se É Um Experimento Ou Se É Mais Experimentos Aqui Nós Vemos Também Que Aliás O O Tanque De Energia Voltou O Tanque De Energia Ele Tá Aqui A Morph Ball Pode Soltar Até Três Bombas De Uma Vez Depois Tem Um Tempinho Pra Elas Regenerar De Novo Aqui A Gente Vê Os Piratas E O Design Deles Eles Entrando Numa Cápsula E Tal Esses Piratas Eles São Um Design Bem Novo Mesmo Tipo Eles Têm Um Um Design Bem Parecido Com Piratas Do Prime 1 Mas Mas Eles Tem Mas Eles São Mais Espetados Como Do Prime 2 E Do Prime 3 Então Acho Que Eles São Uma Mistura Dos Piratas Dos 3 Metroid Primes Aqui É um Design Bem Bonito Eu Gostei Desse Design Desse Design Aqui Ficou Bem Da Hora Mas Cada Jogo Os Piratas Tem Um Design Diferente Porque Cada Pirata Porque Os Piratas Eles São Vários Piratas De Vários Planetas Diferentes De Qual Planeta São Esses Piratas É A Questão Aqui Aqui A Samus Atirou Um Míssel Você Pode Ver Que O Míssel É Teleguiado Pelo Pelo Até O Pirata Aí Aqui A Gente Vai Ter O Silux É O Nosso Vilão Silux Aqui Nós Vamos Analisar O Design Dele Num Geral Ele Tá Bem Parecido Com O Silux Do Prime Hunters Mudou Algumas Coisinhas Pera Deixa Eu Pesquisar Silux É Aqui Ó O Silux Do Prime Hunters É Assim É Assim Por Que Ele Mudou Ele Não Mudou Muito Ele Tá Com Essa Parte Tá Igual Essa Parte Tá Igual Essa Parte Tá Igual Ó Os Ombros São Iguais O Visor É Igual E Agora Vamos Falar Desses Metroids Aqui Isso Aqui Galera Não São Metroids Isso Aqui Não São Metroids Isso Aqui São Mock Troids Por Que Porque Eles Têm Um Núcleo E Os Metroids Eles Têm Três Núcleos Eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Metroid Aqui Esses Metroids Aqui Eles Têm Os Metroids Normais Eles Têm Três Núcleos E Os Metroids E Os Mock Troids Tem Apenas Um Núcleo Aqui Eles Têm Apenas Um Núcleo E Esses Metroids Aqui Que São Mock Troids Eles Têm Apenas Um Núcleo Então Eles São Tentativas Falhas De Colocar Metroids Não Sei E Aí A Gente Tem Uma Uma Olha Os Detalhes Do Visor Da Samus A Gente Não Vê Os Olhos Da Samus A Gente Vê Aqui Os Os Uns Triângulos No No Visor Da Samus Não Tinha Isso Nos Outros Metroids Isso É Inédito Cara O O Design Do Capacete Tá Muito Lindo Tudo Nesse Design Tá Lindo Tudo Nesse Design Tá Lindo Eu Acho Que Esse É O Melhor Design Da Samus Que Eu Já Vi Na Minha Vida Pelo Menos Em Muito Tempo Esse Aí É O Melhor Design Que Eu Vi Muito Tempo E Olha Que Eu Amo O Design Do Prime 1 E Do Samus Return Mas Acho Que Vara Suite Essa É A Melhor É Aqui Nós Temos O Título Do Jogo Aqui É O Título Do Jogo O Jogo Vai Lançar Pro Nintendo Switch Não Foi Mencionado Um Segundo Console E A Gente Vê Que O Logo Desse Metroid Prime Todo Mundo Sabe Que Cada Metroid Prime Tem Um Tem Um Elemento Diferente No Logo Qual Que É O Elemento Do Logo Desse Metroid Prime A Gente Tem Isso Aqui Um Símbolo Que Parece Muito Sabe O que Sabe O que Que Esse Símbolo Me Lembra Um Buraco Negro Ah Aqui O Buraco Negro Tirado Foto Tirada Ó Isso É Um Buraco Negro Esse É O Símbolo Do Metroid Prime 4 Não Parece É Parecido Por que É Parecido Porque A gente Tá Aqui Analisando Ó Tem Feixe De Luz Tem E Por que Que Eu Acho Que Isso É Um Buraco Negro Pela Próxima Cena Que Vai Vim Deixa Avançar Um Pouquinho Porque Essa Parte Do Logo Demora Muito Peraí Ó A gente Opa O pássaro Passou na frente Isso aqui Deve ser um buraco negro Que a Samus entrou E saiu Porque tem uma teoria De que quando a gente Entra no buraco negro A gente sai pelo buraco De minhoca E A gente Vai pelo espaço Tempo E volta no tempo E que a gente consegue Viajar no tempo Através Dos Buracos Negros A Samus Ela pode estar usando Buracos negros Pra viajar no tempo E em uma entrevista Em 2015 Quando o Federation Force Foi anunciado O desenvolvedor Da série Prime Ele acalmou Os fãs Alegando que sim Ainda Iam ter outros jogos De Metroid Igual Igual O Oide Prime Que não seriam iguais Ao Federation Force O Federation Force É só um spin-off E ele falou Que queria Abordar a ideia De passado Presente Futuro Igual Nesse buraco negro Aqui Que pode ser Que você vá Pro passado Você vá pro presente E você vá pro futuro Sabe como é No Sonic CD Que você vai Pro passado Pro presente Pro futuro Das fases E tem um futuro Mal Futuro bom Cara Eu acho Que Essa Samus Aqui Que essa Samus Que a Samus Ela vai Atravessar Porque não tem No Metroid Prime 2 Eccles Que você explora O mapa da luz E o mapa E o mapa Da escuridão O Metroid Prime 4 Pode ser Que ele seja parecido Você explore Passado E presente Ou presente Futuro Passado Presente Futuro A gente ainda A gente ainda Não sabe Eu não sei Vocês não sabem Irineu Vocês não sabem Nem eu Aqui nós vemos Um pássaro Bem bonito Esse pássaro Uma música É muito gigantesca Essa árvore E aqui tem Uma ponte Eu não sei dizer Se é uma ponte Se é uma estrutura Mas aqui tem Uma estrutura Que parece um templo Parece o templo Xoso Do Que a gente luta Contra o Metal Ridley No Metroid Prime Sabe Aqui os números 2025 Não vou comentar Sobre isso A gente vai ter Que esperar 2025 Pra saber Essa árvore grande Também Ela me lembrou Muito aquela Árvore grande Do Avatar Sabe Que no primeiro Filme do Avatar Que os caras Derrubam A nave dos navis Me lembrou Esse ambiente Me lembrou muito O planeta Pandora Mas claro O Metroid Ele tem vários Eles tem vários Eles tem vários lugares Diferentes Vários mundos Diferentes Cada Cada região Em um jogo De Metroid Tem seu próprio Habitat Então Dá pra dizer Que Metroid Prime 4 É de fato Vai ter de fato Mais habitats Além desse Todos os Metroids Tem habitats diferentes Não é só Os Primes Então eu acredito Que essa é uma Das zonas do jogo Eu não sei As pessoas estão Chamando essa Zona aqui De Lush Forest Mas eu acho Que vai ter outro nome A música Tá bem Fendana Drifts Tá um Bem remanescente Da Fendana Drifts De Metroid Prime 1 Nossa Tá muito linda Essa música Enfim E aí Nós temos O fim do trailer Aqui nós temos O fim do trailer E aí Bom Essa foi Essa foi A minha análise Do trailer Espero que vocês Tenham gostado Dessa análise Se você gostar Gostaram do vídeo Por favor Clique em gostei E se vocês São novos no canal Querem ver mais conteúdo Sobre Metroid Prime Metroid Prime 4 Godzilla The Legend of Zelda Cosplays E Várias outras coisas Referentes a Dinossauros E monstros gigantes Vocês podem Vocês podem Estar Se inscrevendo No canal E ativando O sino Beleza Então é só isso Galera Valeu Falou E Até mais Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau